É meu bebê, meu bebezinho É toda lindinha, tipo barizinha Quando se foca, vira caçaria Então desce, bebê, então soube, bebê Mas se eu ficar louco, só de ver você mexer Então desce, bebê, então soube, bebê Mas se eu ficar louco, só de ver você mexer Pode dançar, se divertir E a gente tem a noite inteira pra curtir Esse ventinho que você faz Aí já não acredito, você acaba com a paz É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho É meu bebê, meu bebezinho É assim que eu trato ela, com amor e carinho